E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje a gente vai jogar Blocks Fruits junto com o meu primo, o Enzo. A gente é time pirata e a nossa jornada vai ser muito mais, muito boa. A gente vai explorar muitas vidas e também vamos reproduzir muito dinheiro, até conseguir uma katana que vai ser a melhor coisa que a gente vai ter. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Então vamos lá galera! Estamos aqui no jogo galera, eu e o Enzo vamos jogar agora. Somos os piratas, uhul! Eu sou um Smurf Cat pirata, que isso? Primeiro precisamos matar inimigos aqui. Eu vi aqui um inimigo me batendo aqui. Eu vou matar ele aqui ó. Espera aí. Eu vou desviar dele também, às vezes eu desvio dele agora. Tô desviando, tô desviando. Agora eu tô batendo nele e agora eu tô matando ele. Tô com 100 reais. Espera aí. Vou matar ele aqui pra ganhar mais dinheiro e quando eu mato ele, eu ganho dinheiro e às vezes eu passo de nível. Quanto mais matarem esses vilões, mais dinheiro você consegue. E o Enzo já tá matando aqui algum cara aqui ó. Eu também vou matar esse cara aqui pra conseguir mais coisa aqui, mais dinheiro. Conseguir passar de nível pra conseguir mais dinheiro. E conseguir, aqui ó. E conseguir passar de nível. Agora tô no nível 2. Temos outra vítima pelo caminho. Eu vou matar essa vítima aí. 3, 2, 1, tamo matando aqui com socos. Hora do combate, que isso, que isso, Faget! O Enzo que conseguiu matá-lo. Hora da Tag Lapse. Agora consegui aqui muito dinheiro, 1 mil reais. E a gente comprou aqui um veleiro aqui no Bloxfruits. Eu e o Enzo vamos descobrir novas ilhas. Eu e o Enzo já estamos aqui no veleiro. E já vimos uma ilha. Nós estamos aqui na ilha, eu e o Enzo. E o Enzo já tá indo lutar contra os vilões. Pra fazer PVP, você precisa chegar no nível 20. Eu tô no level 7. Eu acho que isso quer dizer que vai demorar um pouquinho pra chegar no nível 20. Parece que essa ilha aqui não tem inimigo. Temos que ir embora daqui dessa ilha. Eu e o Enzo já estamos indo embora, mas o Enzo tá ali na água. Que isso, vou ter que salvá-lo. Ou ele vai ter que se salvar. Então, galera, é hora de ir pra outra ilha. Vamos! Bora, Bill! Essa ilha aqui parece que é nossa. Então, não vamos aqui. Porque é aqui que a gente iniciou nossa aventura, né? Mas vamos pra outra ilha? Vamos! Vamos! Navegar até os altos mares. Galera, chegamos aqui nessa ilha. Precisamos lutar contra esses carinhas aqui malvadões. E morri aqui. O Enzo também. Aí eles são muito fortes. Mas vamos buscar confiança, né? Vai ter que estar no nível 90, né? Vai ter que ficar no nível mais alto que eles. E morri de novo. Galera, precisamos ir pra outra ilha, galera. Essa ilha aqui tá muito, muito perigosa. Navegando em altas águas. E chegamos na ilha do Coliseu. A famosa arena de batalha da Itália. Não tem jeito pra batalhar aqui no Coliseu. É muito difícil, com certeza. Agora vai rolar mais uma tag-lapse. E galera, chegamos aqui na ilha da prisão. Precisamos buscar novos e novos itens. E precisamos de dinheiro pra comprar coisas. Vamos achar aqui uns baús, galera. Aqui nesse lugarzinho aqui não tem baú. E vamos achar naquele ali, ó. Tô vendo aqui um baúzinho. Tô vendo? Espera aí, espera aí. Consegui pegar dinheiro aqui. Que isso? Galera, vamos sair da ilha. Beleza. Temos que sair dessa ilha e vamos pra aquela fonte. Que isso? Uma fonte? Uma fonte? Uma ilha de fonte? Vamos lá. Vamos ver aqui se tem vilões aqui nessa ilha. Olha essa ponte aqui da ilha da fonte, ó. Aqui estamos, aqui nessa ilha. E temos aqui um monte de água. Olha só. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal, galera. Então, tchau, tchau. Fui.